CEDAI vai desligar o Guandu para instalar bomba contra Geosminã, pode faltar água no Grande Rio até sexta. Pode faltar água em municípios da região metropolitana nesta quarta sete, em bairros que ficam nas pontas da linha, o abastecimento só deve ser normalizado na sexta nove. A CEDAI anunciou que desligará a estação de tratamento do Guandu às 19h desta terça-feira seis em mais uma tentativa para acabar com a Geosminã, um composto que traz cheiro e gosto de terra na água encanada. Por conta da manobra, pode faltar água em municípios da região metropolitana nesta quarta sete, em bairros que ficam nas pontas da linha, o abastecimento só deve ser normalizado na sexta nove. A companhia explicou que o complexo de tratamento ficará pelo menos 12 horas parado para que uma bomba seja instalada na lagoa de captação, onde o rio Guandu e outros cursos d'água desembocam. Esse mecanismo, explica a CEDAI, vai revolver o fundo da lagoa, o que reduziria as condições para a proliferação da Geosminã. A instalação da bomba não resolve completamente o problema, é uma saída que a empresa encontrou para diminuir a concentração da substância, outra intervenção, mais demorada, depende de uma licitação, cujo edital já foi lançado. Faz duas semanas que a CEDAI não divulga boletim sobre a quantidade de Geosminã na água, até então, amostras no ponto de captação indicaram a maior concentração do microcomposto desde o início do ano. Testes feitos na água tratada que chega até as casas registraram que o recorde de concentração da substância aconteceu em dia 18 de março. Reclamações sobre a qualidade da água no Guandu e as altas concentrações de Geosminã na área de captação têm se repetido. A chegada de água com cor, cheiro e gosto ruins na casa de consumidores começou no início de 2020 ser registrada em janeiro deste ano.